Se antes da pandemia as doações já eram poucas, agora então é que os doadores sumiram. A Adriana é voluntária frequente do Hemocentro de Goiânia há 16 anos e não deixou de doar sangue nem nos dias de isolamento radical. Ninguém deixou de ir ao supermercado, ninguém deixou de ir à farmácia e doar sangue. Por quê? Principalmente sabendo que tem tantas pessoas precisando. Mas muitos sentiram medo de continuar indo ao Hemocentro. A queda foi de 36% nos últimos cinco meses. Medidas de segurança foram adotadas para evitar a transmissão da Covid-19. As doações estão sendo feitas mediante agendamento para evitar aglomeração. Além das necessidades corriqueiras, muitas pessoas que têm complicações da Covid-19 precisam receber plaquetas. Por isso é mais importante do que nunca manter os estoques abastecidos. Até o meio-dia desta sexta-feira, todas as unidades da Hemorrede de Goiás estarão abertas para receber doações. As plaquetas, ela é um hemocomponente que tem uma durabilidade somente de cinco dias. Enquanto um concentrado de hemácias pode durar até 42, um plasma, um ano ou mais, as plaquetas duram somente cinco dias. Se for um transplante de fígado, por exemplo, nós iniciamos com 20 unidades. Ou seja, eu preciso de 20 doadores para atender um único paciente com hemocomponente que dura só cinco dias. Então, é extremamente delicado. Para doar plaquetas, é preciso ter entre 18 e 60 anos, pesar mais de 65 quilos e estar em boas condições de saúde. Não fazer uso de AAS e anti-inflamatórios. E no caso de mulheres, só estão aptas as que nunca engravidaram. A gente sempre fala e quer garantir para esse doador que ele pode vir doar, doar é seguro. Todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde foram tomadas pelo Hemocentro desde o início da pandemia para que esse doador venha fazer sua doação de uma forma segura.